Qualquer atitude que o irmão faz, qualquer coisa que o irmão pratica, nós já estamos lá julgando, já estamos falando isso, já estamos falando aquilo a respeito dele, mas olha, tem que bater muito na cabeça, tinha um santo que na hora que ele começava a pecar o pensamento, ele fazia assim, não me lembro o nome dele, não, mas fazia assim, eu vou ter que ficar fazendo assim, mas eu tenho que me calar, eu não posso ficar falando o que eu não devo, e se eu perceber qualquer coisa, eu tenho que resolver, eu não tenho que ficar chamando um ou outro, para ficar ali tagarelando com ele ou com ela, para arrumar um grupinho para fazer, para ficar igual comigo, aí eu sou o chefão, e fico dando os comandos para as pessoas, enquanto a pessoa era tão inocente, ela não sabia nada disso, aí fica ali, só comentando, 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 fazendo a cabeça, pessoas que viviam bem com outras, passaram a não viver bem com a outra pessoa, porque o de cá foi lá e semeou, veneno, jogou, acabou, detonou, estragou, quantas pessoas que estragaram casamentos assim, casamentos lindos que tinham, aí a vizinha veio, aí a esposa começou a ficar desconfiada, e não era nada daquilo, foi um julgamento dela, jogou na cabeça dela, pronto, aí começa a esposa a fazer, a ficar conferindo a carteira, vendo se tem bilhetes, vendo isso, atrasou um minuto, já começa, porque, olha, encontrei o seu esposo, conversando com uma mulher na esquina, o que é que tem isso? Você nunca conversou com um homem também na esquina? O julgamento, e vai ali, só jogando, só semeando, faz assim, ó, bate assim na cabeça, e cabecinha, hein? e mentezinha, né? Jesus também vai dizer assim, que o seu sim, seja sim, e o não, seja não, tem gente que tem dupla personalidade, na frente de um, ele é de um jeito, na frente do outro, ou da outra, ele tem outro jeito de ser, vai jogando, ó, vai jogando, o melhor para ele é quem, agradá-lo, por exemplo, na frente do, do superior, na frente do patrão, age de uma forma, por trás, senta a língua, no patrão, na patroa, fala mal do superior, fala mal da superiora, junto com os outros, na hora que o patrão aparece, ai meu patrão, ai minha patroa, o senhor é tão bom, o senhor é maravilhoso, atrás estava sentando a marreta, sentando a língua, mentiroso, mentirosa, não tem coragem, não tem coragem de encarar, não tem coragem de ser verdadeiro, ai fica o que, olha, só jogando, jogando de um lado, e jogando de outro, que o seu sim, seja sim, e o seu não, seja não, que abra a mente dessas pessoas, para que elas possam descobrir, que a vida vale a pena, eu como comunicador, como padre, eu só vou, onde eu posso levar Jesus comigo, que eu faço mesmo. Tchau.